A Lei da Reforma do Ensino Médio, a Lei 13.415, de 2017, ela faz várias coisas, mas vamos nos concentrar aqui naquilo que ela institui uma política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, ela modifica a CLT, porque lá, numa cláusula dela, ela vai fazer uma menção à possibilidade de professores, de profissionais da educação acumularem empregos na rede privada, ela vai falar sobre a valorização de profissionais da educação, ela vai falar também sobre, ela vai regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e ela vai modificar a LDB. Vamos nos concentrar só nesse item, porque senão a gente não poderia realmente fazer assim, abarcar todas as coisas que ela faz. apenas para a gente entender que a reforma do ensino médio, ela não só vai impactar a sociologia e filosofia no ensino médio, não. É muito importante que a gente saiba disso. Bom, então, ainda pegando assim aspectos gerais, ela aumenta essa... no artigo 24 da LDB, ele passa a vigorar da seguinte forma, a carga horária mínima, a ideia com essa reforma, é que ela vá se ampliando ao longo dos anos. Então, que ela passe de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo de trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos anos finais. Então, no parágrafo primeiro, a carga horária mínima no áudio que trata o inciso 1 deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 ordens. Lembrando que, dentro dessa proposta da reforma do ensino médio, a ideia é... o governo fala em educação integral, em escolas de tempo integral. Isso é um outro ponto que, para a segunda mesa, que vai cuidar mais dos impactos, a gente pode também analisar o que significa isso, o que representa isso, de aumento da carga horária e instituir uma educação de tempo integral. Que, afinal de contas, foi sempre uma bandeira nossa, dos educadores de um modo geral. Mas vamos ver como é que isso está colocado aí e que, vamos dizer assim, que subsídios o governo oferece, de fato, para poder implementar, de fato, essa ampliação muito grande da carga horária. Bom, o artigo 35 também foi bastante mexido e esse também tem muito a ver com a questão da sociologia e da filosofia. Que agora, o currículo... E aí, essa legislação da reforma do ensino médio já faz uma menção aqui. A base nacional comum curricular é que, agora, o currículo passa a se estruturar por meios de áreas do conhecimento. Nós vamos chegar lá também. Quais são essas áreas do conhecimento? São quatro. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e, por fim, ciências humanas e sociais aplicadas, que é a que nos diz respeito em particular. Sociologia, filosofia, geografia e história. Bom, ainda no artigo 35, que é modificado lá da LDB, por conta da lei da reforma do ensino médio, e aí nos diz respeito também à sociologia e filosofia, e que também já foi motivo de muita perplexidade, questionamento e debate entre nós. que diz assim, a base nacional comum curricular, referente ao ensino médio, incluirá, obrigatoriamente, estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Isso foi objeto de muita discussão e ainda está sendo. O que é isso, estudos e práticas? É um termo mais genérico que isso, eu realmente não conheço. Como a gente só está fazendo a exposição, que depois tem a outra mesa, aí, então, a gente pode guardar isso como também uma questão a gente pensar, né? Bom, também a reforma do ensino médio levanta um ponto que também está causando muitas dúvidas e muita discussão, que é a questão do notório saber. E aí é importante fazer um esclarecimento, pessoal. Na letra da lei, na 13.415, a referência ao notório saber diz respeito a um dos itinerários formativos, que é o itinerário profissional, que a justificativa é justamente essa. Como agora o ensino médio vai ser dividido por itinerários formativos, um deles é o ensino profissional, o ensino técnico. Então, a justificativa do governo para colocar o notório saber é a partir da ideia de que, no ensino profissional, você não necessariamente vai encontrar professores que tenham determinadas formações lá com licenciatura para ensinar, por exemplo, eletricidade, mecânica e tudo mais. Essa é a argumentação. Mas qual é a nossa apreensão com relação a esse notório saber que consta da legislação? É que a gente sabe muito bem que uma coisa é que está escrito na lei, outra coisa é a realidade da escola, o chão da escola, aquilo que acontece no dia a dia da escola. E o que acontece no dia a dia da escola? Faltam professores. E aí, nada nos garante, por exemplo, que amanhã ou depois, direções de escola podem achar o seguinte, está faltando professor de sociologia, então vamos colocar um outro professor para dar aula. É o somado notório saber. Então, fica uma coisa realmente que abre, vamos dizer assim, uma janela aí muito perigosa no nosso entender. Então, eu falei assim, muito rapidamente, fiz uma exposição de alguns itens da reforma do ensino médio. A Base Nacional Comum, vamos lá, Base Nacional Comum Curricular, não sei se todos sabem, mas ela passou por diversas versões até chegar a essa última versão. Essa última versão, inclusive, bastante, muito polêmica, em cima de muita discussão, exatamente porque ela foi um processo muitíssimo obscuro, na medida em que já não sabia, já tinham sido destituídas as outras equipes das versões anteriores e já não se sabia qual era, de fato, a possibilidade de discussão, de participação nesse debate. Bom, foco nos fundamentos pedagógicos que embasam a BMCC. Foco no desenvolvimento de competências. Isso também é uma questão que a gente precisa ver, porque quando a gente lê o documento da BMCC, a gente percebe que ele é muito normativo e comportamental, ele está muito mais preocupado, vamos dizer assim, com uma formação de comportamentos do aluno, de atitudes do aluno, do que propriamente a questão da formação por meio das disciplinas, da contribuição das disciplinas e tal. Então, nós temos a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. O que ela propõe? Integração da Filosofia, Geografia, História e Sociologia. O que ela diz? Orientada por uma educação ética. Essa palavra ética está muito presente na BMCC. Muito, muito. Ela está muito presente. Talvez uma das que mais chamam a atenção, mais até do que cidadania. Fundamento, segundo a BMCC, a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos, a interculturalidade e o combate aos preconceitos. O objetivo central deve concentrar-se no conhecimento do eu e no reconhecimento do outro. Bom, quais são as categorias fundamentais na parte das Ciências Humanas e Sociais aplicadas, que é o que nos diz respeito na BMCC? Tempo e espaço, territórios e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Bom, eu não vou falar aqui de todas as competências, eu não vou falar de todas elas, mas apenas grifar que ela está toda, do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma concepção pedagógica, ela está amparada nessa visão das competências, formação por competências, isso também é uma questão importante para a gente refletir. Ela diz, e é verdade, quer dizer, a BMCC não é currículo, eles dizem, a BMCC é uma base, por quê? Porque, vamos voltar lá para a reforma do ensino médio, o ensino médio agora, ele diz, tem uma parte, uma formação básica, que são 40% da formação, e os outros 60% são a formação da base, com o currículo da base nacional comum. Vou explicar melhor isso aqui. isso aqui é o seguinte, você tem agora, conforme a reforma do ensino médio coloca, o aluno vai fazer um período básico, que equivale a 40% do currículo do ensino médio, e depois ele vai ter que necessariamente optar por um dos itinerários formativos, que são cinco, tem os itinerários da... Eu estou sem eles aqui. Você tem aí, Paulo? São os mesmos, né? São os itinerários... Exato. Que é linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Então a ideia é que ele vai chegar depois dessa formação básica, vamos dizer assim, no ensino médio, ele terá que necessariamente escolher entre um desses percursos. Certo? Isso aí que vai... São esses percursos que são orientados pela base nacional comum curricular. O percurso básico, isso não significa, vamos dizer, segundo o que diz esses documentos, que determinados sistemas de ensino possam incluir determinadas disciplinas, mesmo que elas não estejam no rol de disciplinas obrigatórias. Então, só para fechar aqui a minha intervenção, o que a gente tem? A BMCC hoje diz que você tem duas, agora parece que são três disciplinas obrigatórias, que é o português, matemática e inglês. O resto é a partir do itinerário formativo que cada estudante deverá escolher ou optar durante a sua escolarização no ensino médio. A depender de qual é o itinerário formativo, ele vai ter ênfase em determinadas disciplinas em detrimento de outras. Certo? O que a base nos coloca? Que isso não quer dizer que isso vai ficar tarde dos sistemas de ensino. Isso aí é um outro problema também que depois dos impactos a gente vai poder analisar melhor. mas de qualquer maneira o que os documentos dizem? Eles dizem que caberá aos sistemas de ensino optar por incluir determinadas disciplinas ou não que não estejam no rol das disciplinas obrigatórias. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, esse fórum aqui é um fórum importantíssimo, ele é fundamental, porque ele é um fórum de luta, de resistência, de debate e de ação. Então assim, é um processo muito importante, por quê? Porque é aquilo que a gente costuma dizer, nós estamos falando de currículo, currículo é disputa, então nós temos aí um espaço importante para disputar dentro de um cenário que realmente é um cenário muito adverso e de muito retrocesso. No que diz respeito à sociologia e à filosofia, é a revogação da 11.684 de 2008 que tornou obrigatórias essas duas disciplinas nas três séries do ensino médio. Essa lei, ela está revogada, mas me parece por outro lado que existe aí um espaço ainda grande e tortuoso para a gente poder realmente seguir no sentido de conquistar e assegurar o espaço dessas duas disciplinas e outras coisas mais. Na verdade, a questão aqui só para concluir, ela até, no meu modo de ver, ultrapassa a luta pela manutenção da sociologia e da filosofia no ensino médio. São outros, tantos outros problemas que dizem respeito à educação pública, ao ensino médio, a essa modalidade de ensino e a defesa que nós trazemos de que escola que a gente quer. São concepções aí que estão realmente se confrontando assim e que a gente precisa se armar para isso aí, tá, pessoal? Então, eu acho que o Cláudio vai fazer outras complementações e depois a gente vai conversar aqui e depois, na segunda mesa, a gente pode até retomar algumas coisas, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.